Trazer aí uma grande notícia, uma grande conquista, ressaltando que essa conquista foi através deste vereador e do deputado estadual Neryl Carteiro, após uma reunião que a gente teve no DENIT faz uns um mês e meio lá na cidade de Vacaria. Então, nessa última sexta-feira, 13 de outubro, foi realizada a colocação de demarcação de área de conflito, conhecida como MAC, no local que liga a BR-116 ao começo da rua Armando Claudino Canale, acesso ao bairro Serrano e Jardim Adorado. Por gentileza, teve a Câmara que possa dar prioridade para as imagens, para a população que está na sua residência, possa a prestigiar. Então, essa demarcação, ela traz aí benefícios para os bairros Serrano, Santo Antônio, Jardim Adorado, Iracema, entre outros diversos bairros. Tive o privilégio de acompanhar desde o início a obra na sexta-feira, lá com os colaboradores. Então, fico muito contente que as nossas reivindicações estão sendo atendidas. Essa MAC é uma pintura quadricular realizada na pista, onde ocorre o encontro de correntes de tráfego. É a primeira demarcação em toda a extensão da 116. É uma novidade que está sendo implantada na área urbana aqui de Caxias. Fica um pouco também triste, e lamento a alta velocidade de alguns condutores de veículos pela falta de educação no trânsito. Com certeza, carros aí, no momento que estavam sendo executadas as obras, passaram a mais de 60 por hora, 100 por hora, correndo risco aí, mesmo com toda a sinalização ali dos cones, a alta velocidade. Então, assim, é preocupante essa questão da educação no trânsito. Então, está ali essa analisação, mas a população também tem que contribuir com a sua parte. No Código de Trânsito Brasileiro, disciplina que parar veículos sobre a área demarcada é passivo de multa e é uma infração média. Então, a população do bairro pede também um viaduto ou uma sinaleira, mas em conversa com o doutor, com o senhor Daniel Becker, chefe da unidade do DENIT em Vacaria, o viaduto é inviável no momento devido ao custo da obra. Custa alguns milhões. E, conforme lei, é proibido colocar sinaleira em curva. Muitas vezes a população também tem dificuldade nesse entendimento, e além que também a população, muitos estão aclamando, que proporciona muita tranqueira no trânsito. Muita sinaleira muito próxima uma da outra. Então, já realizei junto à minha assessoria, uma indicação ao Poder Executivo Municipal, que elabore um projeto para viabilizar melhor esse acesso ao bairro Serrano, Jardim Adorado, para poder ajudar. O que é que acontece? Primeiro passo. Não adianta nós ir atrás de verbas. Tem que ter o projeto. Tudo começa pelo projeto. A parte, senhor vereador. O estudo técnico, após o orçamento, após buscar recursos, para poder se informar uma parceria entre município e nível federal. Já passo à parte, vereador Xuxa. Agradeço também o deputado estadual Niri, que está engajado nesta causa, pensando no bem comum da população, e ao senhor Daniel Dudenit, que prontamente se comprometeu em nos auxiliar e cumpriu com a palavra. Menos de três meses conseguiu estas melhorias. Parabenizo também ao DENIT, que se comprometeu em melhorar o acesso ao loteamento do Parque dos Pinhais. Também cumpriu com a palavra. Demanda esta do deputado Niri, que na minha presença, por gentileza, a Maríndia, a minha assessora, possa voltar àquela imagem que mostra nós assinando os documentos na frente do diretor do DENIT. Então, algo importante, né, quando a gente consegue essas parcerias. Como é importante ter um deputado que nos ajude a representar, independente da sigla partidária. Essa agenda, eu solicitei ao deputado Niri que pudesse me auxiliar. E ele prontamente conseguiu, ele já levou para a demanda de outras comunidades, e a gente consegue ver esses resultados na prática. Fico muito contente. E também estarei comunicando à Polícia Rodoviária Federal, através de ofício, hoje, para que faça fiscalização nos próximos dias, em especial em horário de pico, para ajudar a disciplinar os condutores. Por quê? Porque, durante o dia, não vai trazer muitos benefícios. É principalmente quando saem as empresas, o Marco Polo, o Neobus, que dá aquela tranqueira no trânsito. Então, tu parou em cima, infelizmente vai ter infração. Então, o condutor chega ali com o seu veículo, o ônibus, ele até é obrigado a parar. Ou ele passa ou para. Daí não dá aquela tranqueira. Inclusive, o vereador Xuxa conhece muito bem também, tem reivindicado algumas melhorias em alguns pontos da BR-110. em 2016, sabe o problema caótico que é aquele trecho. E também quero agradecer ao prefeito Adiló, que, juntamente com o deputado Niri, estiveram comigo no ato, no que foi concluída, as obras na última sexta-feira. Também teve o engenheiro Luan do Denit, que também se fez presente. De gentileza, posso exibir a TMV Câmara, as fotos ali juntamente com o prefeito. Uma parte, vereador. Também teve algumas lideranças ali junto. Também quero agradecer aos líderes comunitários, Marquinhos, o Jair, entre outros moradores que se fizeram presentes. Esta demarcação não vai resolver o problema 100%, mas vai, em horário de pico, minimizar esse problema e salvar vidas. Ali já morreram mais de sete pessoas. Então, algo que só quem mora naquela região sabe o problema que é. Volto a repetir aqui o nome do vereador Xuxa, que sabe o problema caótico que é naquela região. O vereador Bressan, que também é condutor de van, que representa essa categoria, sabe o problema que é. É salvar vidas. Então, sempre vai existir crítica. Infelizmente, não vamos agradar a todos. Pelo menos estamos tentando resolver os problemas. E esses aqui são os primeiros passos que a gente está conseguindo ir em busca de parcerias, porque eu sozinho não consigo. Mas temos que ter altas hierarquias. Exemplo, o deputado Neri, que está nos auxiliando. Gentileza, uma parte, o vereador Xuxa. Vereador Juliano Valim. Que bom que estamos lutando juntos para a entrada desse bairro Jardim Eldorado e também a entrada para o bairro Serrano. Que bom que estamos juntos. Eu protocolei o pedido também para a Secretaria de Transporte, na pessoa do secretário Afonso, o qual admiro muito o trabalho do Afonso, porque ele conhece a cada palma da BX116. Então, eu tenho aqui o protocolo, que também protocolei, essa entrada do bairro Jardim Eldorado, essa zona de conflito ali. E que bom que foi feito, que ele nos atendeu, vereador Juliano, porque a gente trabalhou ali no bairro Serrano Unido, fomos eleitos para aquela região, e estaremos trabalhando sempre por Caxias do Sul e as demandas aqui da nossa região. Que bom que fomos atendidos. Eu tenho aqui em mãos o protocolo aqui, e ontem à tarde estive falando com o Afonso, secretário de Trânsito, e cumprimentei ele e parabenizei por ele ter atendido essa demanda aí, nós dois vereadores que protocolemos e conseguimos resolver, amenizar um pouco essa situação, que é a entrada do bairro Jardim Eldorado, que tanto precisa, e precisa de algo mais forte, sim. Estaremos juntos, batalhando, vereador. Obrigado. Agradeço suas considerações, vereador Xuxa. Então, voltando a ressaltar, por gentileza, vereador Bressan. Obrigado, vereador Valim, pela parte. Como o senhor diz aí, talvez não vá resolver tudo, mas eu tenho certeza que, vindo uma melhoria, já se diz, a melhoria vai melhorar um pouco. Não é tudo como a gente quer, e como nós gostaríamos, talvez ali uma lombada eletrônica, tenho certeza que diminuiria a questão da velocidade, e aí seria muito mais fácil dos condutores poderem atravessar essa pista. Mas eu parabenizo a todos os vereadores que fazem esses esforços, vereador Valim. Porque a gente, quando faz e mostra, que nem o senhor está mostrando, tem muita gente que só sabe criticar, e ainda vem para, para talvez barrar o vereador de querer fazer alguma coisa. A gente sabe, aqui em nome do Marquinhos, que eu sei que esteve por lá, e o Tunico, que são principalmente o pessoal aí das vans, o quanto essas pessoas sofrem com o trânsito de Caxias. O trânsito de Caxias ficou muito tempo abandonado, então nós temos muitas e muitas melhorias ainda a fazer. E me junto a vocês, porque estou diretamente ligado ao pessoal das vans, que aquela entrada do BIF, a gente tem que ter união, pegar junto, e nós precisamos melhorar aquela entrada o quanto antes, tem que fazer no meio da pista, lá uma espera, para atravessar só uma pista. Então, já estamos juntos, eu me somo a vocês, para conseguir que nós melhoramos aquela entrada, que lá está muito perigoso. Obrigado, vereador. Agradeço por essas considerações, vereador Bressan. Só para concluir, presidente, também ressaltando que, juntamente do diretor do DENIT, está sendo feito um estudo técnico, que a princípio, dando tudo certo, até o final do ano, a previsão que seja colocada na lombada eletrônica a uns metros anteriores, onde que já existia no passado, não com o intuito de multar os condutores de veículo, mas sim que ele reduza a velocidade, porque senão muitos ali acham que ali a Fórmula 1, passam a mil por hora. Não, nós temos que se preocupar com nossos moradores ali, que também tem que fazer e utilizar, que é um direito àquela passagem. Então, meu muito obrigado, presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, e a você que está nos prestigiando pela TV Câmara e demais redes sociais. Meu muito obrigado. Em declaração.